E aí galera do Coisa do Nordeste, quem assiste nossos vídeos aí ó, tá aqui o Júnior aqui apanhando os feijãozinhos pra fazer nosso almoço, é, olha ó, não há 14 de tanto, só um pedacinho ali, só um pedacinho que tinha ali, daqui pra cá, e eu vou mostrar pra vocês aqui do virar da câmera pra lá, pra vocês ver o quanto esse feijão tem aqui numa bolinha de, só um cão de plantor aqui ó, quem não for inscrito já deixa seu like tá pessoal, se inscreve no canal e deixa o like, o like, vou mudar pra vocês a câmera aqui agora, e aí galera ó, vou mostrar pra vocês aqui ó, olha essa moita de feijão aqui ó, só que já tá pra encher quase um, a metade de um balde, essa moita aqui ó, aí você vem pra lá, ali, ele plantou só nessa parte aqui, porque o passarinho ainda comeu muita semente, tem um passarinho que come a planta aí, carvuca, o canhê, que é um pássaro que ele come a semente, aí não nasce, olha como você vê aqui o feijão, ó, mostrar um pouco pra vocês aqui ó, a caíra tá lá, depois eu mostro a caíra pra vocês, quando tiver tirando aí, quando tiver no ponto, eu vou filmar tirando o cavão, como é que tira aqui no Nordeste, isso aí gente, vou mostrar pra vocês aqui um pouco mais, só um pouquinho dessa paninha, cara, feijão, que você vê aqui que ó, é, ainda tem cheio de flor ainda, ó, como eu continuo juntando lá, que com a do irmão não dá pra juntar, aí tem que, pra gravar e juntar não dá certo, isso aí gente, obrigado aí, deixa o like aí, o Junho ali ó, ó galera, ó como tá ficando aí ó, a desmatamento aqui, que o pessoal vai plantar soja, nessas, olha ó, nessa, nessa mata aqui, primeiro eles derrubou, é, com o trator, com a corrente, passou no lado do outro, esse derribou até, dá pra ir lá no Nordeste, por ver na câmera lá em cima, a terça, aí, é, vamos plantar soja desse lado aí, e eu vou mostrar pra vocês aqui pessoal, também, que é o que eu acabei de ver aqui agora há pouco, a natureza como é perfeita gente, ó, ó, cês tão vendo aí ó, a bichinha na aluninha lá, cês tão vendo aí ó, ela toda vez que, ela põe aqui ó, nessa sombrinha, na maracujela, vem aqui, ó a carinha dela aí ó, isso é, vamos ver aqui na, a rolinha, ela tá tirando os filhotinhos dela aí, isso aí galera, aqui é o, vou mostrar pra vocês aqui, e, esse vídeo foi curto, mas, só pra vocês, mas vou fazer mais vídeo pra vocês aqui agora, ah, eles mostraram pra vocês as cascas, as cascas de mandioca, se põe no sol, pra dar pros porcos, ó, quando o sol esquentar, vamos espalhar ela, pra secar, essa é a casca da mandioca, pra fazer, se pôr esse porco comer, as, o que mais, isso aí gente, muito obrigado, e dê seu like aí depois, até mais vídeo, aí gente, finalizando aí, se você tá divulgando o feijão, daqui a pouco vai tá no fogo aí, aí, isso aí gente, deixa o like nesse vídeo aí, lá juntou, agora tá, só no ponto de cozinha agora, e aí,